Educação, pensar ações para sempre aperfeiçoar e padronizar o ensino. Com esse objetivo de se descentralizar e se aproximar da comunidade escolar, o Conselho veio alagiado, realizar uma sessão plenária e audiência pública. Pois é um momento único na região ter a presença de uma sessão plenária do Conselho Estadual de Educação, onde eles debatem e estabelecem normas, enfim. Nós temos a satisfação de receber essa plenária do Conselho Estadual de Educação aqui, depois de 10 anos eles retornam, quando nós tínhamos lá os 40 anos completando de ensino superior, eles aqui estiverem e agora também nos prestigiam quando completamos os 50 anos. Então há uma sessão plenária, onde são realizadas todas as deliberações do Conselho e na parte da tarde também teremos uma audiência pública para falar sobre o novo ensino médio, que está aí sendo discutido no Estado e no Brasil como um todo para a sua implementação. O evento conta com a presença de escolas das redes estadual e particular do Vale do Taquari, além de gestores de escolas municipais, estudantes de licenciatura, membros de conselhos municipais de educação e demais interessados. Todos juntos pensando na educação. Então é um momento de debate da comunidade, um momento de tirar dúvidas com o Conselho, pois será o Conselho que regulamentará toda essa nova forma de estruturar o ensino médio. Então é um momento bem importante para a nossa região. Importância também de trazer um evento sobre educação e mudanças no ensino justamente para um espaço acadêmico. A grande oportunidade de ouvir os conselheiros, principalmente no que diz respeito a essa nova dinâmica do ensino médio, na medida em que nós temos aqui os cursos de licenciatura, de formação de professores, que têm que estar conectados com essas propostas, com essas mudanças, na medida em que esses colegas, hoje alunos da educação superior nos cursos de licenciatura, serão os professores que estarão atuando amanhã e depois no ensino médio. O objetivo sempre é a melhoria da qualidade dos nossos alunos e a gente ver como é o funcionamento mesmo do Conselho Estadual de Educação, que é um órgão tão importante para o funcionamento, para a estrutura das nossas escolas.